O repasse da participação a que o município tem direito sobre o ICMS compensado com precatório deve ocorrer na data da compensação, momento em que a dívida do contribuinte é extinta. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi firmado pelo colegiado ao negar por unanimidade provimento ao Recurso Especial do Estado do Paraná, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça paranaense que determinou ao Estado o pagamento imediato dos valores referentes à cota parte do município de Espigão Alto do Iguaçu no ICMS compensado com precatórios. A sentença também fixou a atualização do montante total pela taxa Selic desde o momento em que o Estado deixou indevidamente de repassar ao município beneficiário as cotas referentes à sua participação no ICMS. No recurso ao STJ, o Estado do Paraná alegou que o repasse só deveria ocorrer no momento previsto para disponibilização financeira do precatório e que a correção desde a data da compensação acarreta a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da sentença. O relator do recurso no Tribunal, ministro Gurgel de Faria, afirmou que não há lei federal que preveja a postergação do repasse da participação dos municípios no ICMS compensado, não estando, portanto, a transferência condicionada à data em que o crédito previsto no precatório deveria ser efetivamente quitado em dinheiro, segundo a ordem cronológica dos pagamentos. O relator também considerou legítima a aplicação da taxa Selic. Conforme jurisprudência do STJ, as condenações do ente público relativas à arrecadação de créditos de natureza tributária deverão ser atualizadas com os mesmos índices aplicados na cobrança de tributo em atraso.